Temos uma reportagem sobre um caso lamentável que aconteceu ontem, na final do rodeio, aqui na Arena Coberta do Parque de Exposições. Um peão de rodeio bastante conhecido em todo o Brasil, infelizmente, acabou morrendo. Um perigo a que todos os atletas do rodeio estão expostos. Dois dias antes, em entrevista ao SBT Paraná, Ciliar de Antônio da Silva, de 24 anos, considerado um dos melhores do panorama nacional das montarias, disse o seguinte ao repórter Giovan Petri. A expectativa é grande, mas eu estou bem tranquilo, confiante e vamos ver o que dá mais tarde. Não dá medo, não? Dá um pouquinho, mas a fé é maior que o medo. A montaria do jovem na final do rodeio foi perfeita, mas ao sair do touro cineasta, de uma tonelada, a mão do atleta ficou presa ao laço. E Ciliar de Levou um pisão mortal na coluna. Os médicos tentaram reanimar o jovem por quase uma hora. Ele era natural de Monte Belo, Minas Gerais, desde a esposa e uma filha de um ano. Uma tragédia, caso lamentável. A sociedade rural de Maringá emitiu uma nota lamentando o ocorrido e também dando condolências aos familiares. A gente também coloca aqui o nosso sentimento por uma família nesse momento. Deve estar passando por uma situação muito difícil, só Deus para trazer conforto. Bom, daqui a pouquinho...